E para a elevação de nossos sentimentos, passamos a palavra ao expositor que fará a apresentação do seminário Parábolas de Jesus. Com vocês, com todos nós, Haroldo Dutra Dias. Meus irmãos e irmãs do estado de Mato Grosso do Sul, para mim é uma alegria imensa, pela primeira vez, nessa encarnação, colocar os pés no estado de Mato Grosso do Sul e de sentir não só o calor do sol, mas o calor dos corações amigos, que eu gostaria de agradecer na pessoa da Presidenta da Federação, Maria Túlia. Em nome dela, eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores espíritas da Federação e de outros grupos de Campo Grande, de outras cidades deste estado, pelo carinho com que eu tenho sido recebido. Para nós, talvez o maior presente que Jesus proporciona para o trabalhador espírita é conhecer novos corações ou rever corações amigos e receber deles o carinho, a experiência, poder conversar, dialogar, trocar experiências, confidenciar, porque a nossa jornada rumo à esfera superior, no dizer de Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevam, ela também se dá em fila. Nós caminhamos de mãos dadas, os amigos espirituais do mundo maior nos dão a mão e nós também oferecemos a mão aos companheiros de jornada. É uma caminhada ascensional em conjunto. Para nós é uma grande alegria. E, outra coisa que nós gostaríamos de dizer, é a primeira vez que fazemos um seminário sobre o livro Parábolas de Jesus. É a primeira vez. E, dessa vez, eu resolvi fazer de uma forma bastante diferente. Falar coisas e contar coisas que, até hoje, nós não contamos em palestra nenhuma. Um pedido, pedido da federação, que nós fizéssemos um seminário, mas nós resolvemos trazer coisas diferentes, contar certas coisas que ainda não foram contadas e falar da experiência no estudo do Evangelho e da Bíblia que originaram tanto a tradução do Novo Testamento quanto essa obra. E, vamos comentar também, capítulo por capítulo, dizer o porquê, explicar porquê que alguns capítulos são realmente difíceis, qual a intenção dessa obra, o porquê disso. Então, nós vamos dividir assim. Nós faremos uma exposição de uma hora e meia, mais ou menos, nós vamos dar um intervalo de 15, 20 minutos, para que todos possam tomar uma arma, ir ao banheiro. Depois, nós retornamos e vamos até o final, às 5 horas. E, amanhã, nós damos continuidade. Vamos ter essa sequência da mesma forma. Só que, na segunda parte, nós vamos abrir para perguntas. Porque nós queremos fazer algo assim, bem gostoso, bem interativo, com participação de todos. Só estou me posicionando aqui para facilitar o trabalho da filmagem. Porque mineiro começa a falar, começa a mexer e vai andando para lá e dá um trabalho danado para quem está filmando, né? Então, a gente fica quietinho aqui e já facilita o trabalho da filmagem e da gravação. Mas, é só por isso. Só é essa razão. Quando começou tudo isso? Bom, isso começou por volta de 1985, 86, quando, aos 15 anos de idade, eu li o livro Nosso Lar. E, quando comecei a ler aquele livro, não consegui parar. Varei a noite lendo o livro. E, ao término do livro, eu sentia que havia encontrado o que estava procurando. Eu encontrei. Eu falei assim, encontrei. Não tive nenhum estranhamento com a obra. A obra falava diretamente ao meu coração. E, para que a gente entenda, para que todos nós possamos entender o que é a bondade da espiritualidade superior na condução da nossa vida, na semana seguinte, eu estava na casa da tia de um amigo, o João Nélio, e toca a campainha. Era a campanha do quilo. A campanha do quilo. A pessoa, a tia, meteu, se eu não me engano, um quilo de fubá e recebeu, em troca, uma mensagem. Atrás dessa mensagem, vinha o nome da mocidade espírita, irmão Áureo, e o endereço, que era perto do local onde nós estávamos. Na semana seguinte, eu estava na mocidade espírita. De modo que, tudo isso aqui que está acontecendo hoje, começou com um quilo de fubá. As tarefas da casa espírita e do movimento espírita, que, às vezes, parecem simples. Às vezes, parecem simples. Mas, é na simplicidade dessas tarefas, que Jesus reserva grandes surpresas para os nossos corações. No meu caso, era a surpresa de ingressar numa mocidade espírita. Pouco tempo depois de ingressar numa mocidade espírita, eu tive uma outra, um outro presente de Jesus, que foi começar a frequentar um grupo em Belo Horizonte chamado Grupo Emmanuel. Na época, dirigido por Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, que, inclusive, organizou o Congresso, que, na época, ele estava se referindo, pouco tempo atrás. E esse grupo se distinguia dos outros grupos por uma proposta de trabalho muito original, muito clara. Eles visitavam hospitales, visitavam asilos, tinham um trabalho assistencial forte, mas, esse trabalho não era feito na casa espírita. Era feito fora. Eles se encontravam na casa e saíram em jornada para um hospital, para um asilo, para uma instituição que acolhia rancenianos. Era sempre um trabalho fora. na casa, no grupo Espírito Emmanuel, era o estudo da doutrina espírita e do Evangelho. A característica marcante da casa. Todos os dias, grupos de estudo e reuniões públicas de estudo. da codificação e de praticamente toda a obra estupraçada por Chico, em especial, a de Emmanuel, voltada para o Evangelho. Quando eu chego naquela casa e vejo aquelas pessoas estudando o Evangelho, estudando a série Fonte Viva, estudando os romances de Emmanuel, aquilo foi um impacto muito forte na minha vida. E, daquele momento em diante, eu assumi um compromisso de que iria trabalhar nessa linha, na divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Sob a orientação do Honório Abreu, de outros companheiros, nós fomos realizando o preparo. O preparo. Preparo intelectual, preparo moral, preparo espiritual. Que o trabalho do Evangelho exige passado algum tempo, já bastante tempo, depois de formato, casado, com filhos, eu retorno a Belo Horizonte, por questões de profissão, tem que ir para o interior, mas, voltando a Belo Horizonte, a Honório Abreu me faz um convite. A Federação Espírita Brasileira havia lançado o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que era uma sequência do ESDE, ou ESDE, não se chama de ESDE, mas de ESDE, que é o estudo sistematizado da Doutrina Espírita. E a Federação Espírita Brasileira havia encomendado para o Honório Abreu que fizesse uma apostila Parábolas e Ensinos de Jesus. Fosse um material muito singelo, bem simples, porque ele iniciaria uma campanha, a Federação Espírita Brasileira se propunha a iniciar uma campanha de estudo sistematizado do Evangelho, não somente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa rocha, vamos dizer, vamos reconhecer. O Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso alicerce, é onde nós firmamos os nossos pés. o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos é a codificação, mas, do ponto de vista moral, um aspecto religioso da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo é obra basilar. Mas, a proposta da Federação era que o Espírito estudasse o Novo Testamento, conhecesse a Bíblia, estudasse a Bíblia e, sobretudo, o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Então, iniciou-se esse trabalho e, nessa ocasião, Honório Abreu me convida para participar da elaboração da apostila do E.A. de Parábolas e Ensino de Jesus. E, durante esse trabalho, surgiu, vocês vão entender essa história toda, não é conversa de mineiro, não, tem um propósito. Em meio a esse trabalho, nós já enfrentamos um primeiro desafio. Precisávamos transcrever trechos do Novo Testamento. Então, vocês imaginem, uma apostila da Federação Espírita Brasileira. Você tem que transcrever trechos do Novo Testamento. Qual a tradução será utilizada? dezenas de traduções em português. Dezenas. Qual delas? É uma questão delicada. Porque, mesmo que você faça uma série de esclarecimentos, algumas pessoas confundem. Ah, porque a Federação Espírita está usando uma tradução, significa que essa tradução não tem erro, não tem problema, eu posso confiar nelas absolutamente. E não é o caso. Todas as traduções apresentam problemas. Todas têm suas limitações, todas têm o seu propósito. Então, você não pode colher uva no espinheiro. Você não pode querer colher limão no pé de manga. Uma tradução que tem um propósito, você não pode esperar daquela tradução algo que ela não tem a oferecer. Porque não era a proposta dela. Então, fomos chamados nessa época em Brasília, onde a sua presidente da Federação nos convidou junto com o senhor Anório para conversarmos a respeito dessa questão de tradução. Queriam entender a questão da tradução do Novo Testamento e nós falamos uma hora e meia. e o senhor deixou aquela cara de preocupado, não imaginava que o problema era tão grande. Uma hora ele virou e falou o que você acha se nós tivéssemos uma tradução? Se nós tivéssemos uma tradução feita aqui um projeto aqui do Brasil, traduzindo direto do grego, nossa, seria maravilhoso. E o Honório, nossa, mas é muito bom, ideia excelente. e eu ingênuo, não, é muito boa ideia, mas seria muito bom, então você podia fazer. Tem que tomar cuidado com esse dirigente, eles vão falando assim, é importante fazer essa tarefa, você fala, é importante, então companheiro, você que vai fazer a tarefa, essa é a técnica. E, no início foi um acompanhamento do Honório, conversando muito com ele, tentando estabelecer um parâmetro para se fazer uma tradução, isso foram longas conversas, longas conversas, nasceu um projeto, um projeto, não um livro, esse livro Parábolas de Jesus é o segundo livro do projeto, o projeto é muito mais amplo, o que que nós detectamos? Que a pesquisa bíblica avançou muito, 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 o que nós não tínhamos há 50 anos atrás, hoje nós temos um número enorme, dicionários bíblicos, traduções, mapas, livros especializados, houve um avanço da pesquisa, em várias línguas, inclusive, mas, muitos espíritas, muitos religiosos, e eu digo muitos religiosos, porque em Belo Horizonte nós tínhamos um contato muito grande com padres, freiras, pastores, que são meus amigos, pessoais, e eu expunho um problema para eles e falo, não, nós temos esse problema também, na comunidade católica eu também tenho esse problema, não havia atualização, então, a pessoa ia na internet, jogava um dado, buscava a informação na internet, e quando ele ia ver, aquela informação estava completamente desatualizada, não havia uma atualização no estudo da Bíblia, no estudo da Bíblia, só que o espírito é o seguinte, você dá um assunto para ele, ele fala de qualquer jeito, mesmo não conhecendo, o espírito gosta de conversar, ele gosta de falar, não é? E, estavam surgindo muitas opiniões, muitas ideias, muita coisa sendo escrita, sem o critério kardeciano, o companheiro ressaltou na prece Allan Kardec, sem o critério kardeciano, e quando nós observamos Allan Kardec na codificação, nós vamos reconhecer, Kardec estava em dia com todos os assuntos de todas as áreas do conhecimento, Kardec era um homem extremamente atualizado, ele não opinava sobre assunto que ele não tivesse estudado profundamente, se fosse um assunto que ele não conhecia, ele antes consultava, chamava alguém, submetia, conversava, que foi o que ele fez na revista espírita, muita coisa que está na codificação, primeiro ele lançou na revista espírita, colheu opinião, deixou o assunto amadurecer, para depois colocar na codificação, e infelizmente nós perdemos esse hábito, perdemos esse hábito, e às vezes se publica muita coisa sem que o assunto esteja amadurecido, e sem que o assunto tenha sido submetido ao critério da universalidade, como assim critério da universalidade, eu me lembro de certa vez um filme que eu estava assistindo, filme com Morgan Freeman e o esqueci o outro ator que era famoso também, os dois estavam com câncer e iam desencarnar, e eles fazem uma lista dos últimos Jack Nixon, dos últimos desejos que ele ia fazer, e aí eles estão no avião, o Jack Nixon está falando com o Morgan Freeman, não, eu sou ateu, eu estou a dizer, Deus não existe, não sei o que, e o Morgan Freeman dá uma resposta simples para ele, fala assim, então, você está querendo dizer que 90% da humanidade está errada e você está certo? Critério da universalidade, não faz muito sentido, por isso que Kardec submetia a apreciação geral, porque a sensibilidade das pessoas, a inteligência das pessoas vai filtrando as ideias que você tem, às vezes você acha que está sendo muito original, na verdade, você está sendo exótico, não original, então, quando você submete aquilo à apreciação das pessoas, elas vão fazendo críticas, vão fazendo reparos e o assunto vai amadurecendo, você vai percebendo coisas que no início você não percebia, é o cuidado, é o cuidado, em matéria de estudo bíblico, isso não acontecia, isso não acontecia, vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro, quando nós começamos a fazer esse trabalho da tradução, de pesquisas, divulgar a tradução, às vezes chegava num lugar e a pessoa falava assim, ah, porque Jesus, Jesus teve contato e aprendeu com os essênios, e eu perguntava para a pessoa, onde você leu isso? Ah, eu li num livro, eu li num livro, você sabe o nome do livro? A data do livro? Por quê? Com certeza, o livro que essa pessoa deu, é da década de 50 para trás, da década de 50 para trás, por quê? Porque depois que descobriram os manuscritos do Mar Morto, em 1948, depois que os manuscritos do Mar Morto foram editados em 1970, depois que historiadores e linguistas publicaram obras especializadas sobre os manuscritos do Mar Morto, todos têm uma certeza absoluta, Jesus não tem nada a ver com os essênios, nada, nada, estudaram-se todos os manuscritos da comunidade dos essênios, não tem nada, não tem sintonia nenhuma, nada, com exceção da base do Velho Testamento, porque os essênios eram judeus, eram hebreus, seguiam os livros do Velho Testamento, citavam, estudavam, tirando essa base comum, as ideias são completamente diferentes, então, é historicamente equivocado dizer isso, acontece que, em 1938, em 1938, em 1938, no livro, O Consolador, no livro, A Caminho da Luz, e no livro, Boa Nova, Emmanuel e Humberto de Campos, já haviam dito, que Jesus não tivera contato com os essênios, já estava lá na revelação espiritual, dez anos depois, os manuscritos seriam descobertos, o que eu sentia dificuldade de entender, era como que o espírita podia divulgar algo, contrário ao ensino dos espíritos, e contrário a pesquisa histórica atual, o que que estava acontecendo com o espírita que se diz ser portador da fé raciocinada? Não estava estudando, não estava estudando, então, esse é um ponto delicado, extremamente delicado, ou quando estudava, eu chamo que aquele de estudo de um autor, isso é um perigo, é um perigo, porque se o autor estiver equivocado, você está junto com ele, o estudo tem que ser amplo, você tem que pegar um autor que defende uma posição, outros que defende uma posição contrária, outros que defende uma terceira, uma quarta posição, e aí você compara tudo, mede, mede, e tira sua conclusão, quando é possível chegar a alguma conclusão, então, faltava esse apuro no estudo do Novo Testamento, coisa que nós não temos, por exemplo, se nós examinamos a atividade federativa, o estudo da mediunidade, está seguro, o estudo da mediunidade, nas casas espíritas, no movimento federativo, é seguro, tem trabalhos rigorosos, não é? Paz, várias outras atividades, mas, quando chegava nesse aspecto religioso, Novo Testamento, deixava a desejar, deixava a desejar, e para agravar isso tudo, vinha o problema da tradução, vinha o problema da tradução, e esse é o problema mais grave, esse é o problema mais grave, porque, se você lê uma tradução, eu posso ler uma obra e eu não domino o idioma, não é? Eu leio lá Divina Comédia, mas, eu não sei italiano, eu não sei, tem como eu checar? Não tem, porque eu não sei italiano, então, o que acontece? A gente confia no tradutor, não é? E se o tradutor tiver errado? Se o tradutor tiver errado, Jesus falou sobre isso, é um cérebro guiando o outro, é um cérebro guiando o outro, olha que sutileza, olha a delicadeza disso, mas, aí, alguém vai perguntar assim, como que Kardec, então, editou o Evangelho segundo o Espiritismo? Como? no capítulo A Estranha Moral, A Estranha Moral, quando Kardec vai comentar a passagem, e aquele que não odiar pai, mãe, não pode ser meu discípulo, ele pega a palavra odiar, o que que o Kardec faz? Ele chama um amigo que dominava a língua grega e a língua hebraica, e esse amigo elabora uma nota que está no pé de página do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse amigo coloca a palavra grega e a palavra hebraica, e explica características da língua e da cultura hebraica na nota do Evangelho segundo o Espiritismo, por que que Kardec fez isso? Porque ele era um bom senso encarnado, ele confiou na tradução? Não, ele não confiou na tradução, qual a tradução que ele utilizou? Ele, em 1864, vai utilizar uma tradução de 1680, a tradução do Lemaitre de Sassi, 1680, mas, ele não utilizou a tradução de forma crédula, de forma fanática, irmão, de fato, na época, era a melhor tradução que se tinha do francês, era o que tinha de melhor, mas, no capítulo específico do Odiar, Pai e Mãe, ele afasta a tradução do Lemaitre e pede para um amigo pegar as palavras no original, no original, com uma sutileza que poucos percebem, porque o Evangelho foi redigido em grego, mas, todo mundo que escreveu era hebreu, vocês imaginaram que coisa engraçada? Eles pensavam de acordo com a língua hebraica, mas, redigiram em outra língua, dá confusão? Dá, confusão, mas, a pessoa que fez a nota com Kardec conhecia, ele pega a palavra em grego e fala, o pensamento que está por trás dessa palavra é o da cultura hebraica, na cultura hebraica você não tem adjetivo comparativo, você não tem adjetivo para fazer gradação, ou qualquer palavra, ou uma função sintática para comparar, amar mais, amar menos, então, como que o hebreu dizia, amar mais, amar menos, ele usava os opostos, amar e odiar, eu amo isso, odeio aquilo, o velho pensamento diz isso, Jacó amava Raquel e odiava e odiava você pode olhar, era a segunda mulher dele, mas, odiar no sentido de que ele amava mais Raquel do que ele, é esse o sentido, ele amava mais uma do que a outra, mas, o hebraico usa esse jogo de palavras, então, nós estamos percebendo que é um terreno terminado, é um desafio, e aí surgiu o projeto, qual era o projeto? E agora eu vou contar para vocês, em primeira mão, que nós já chegamos aqui, alguns já perguntaram, a tradução está esgotada, eu estou tentando comprar a tradução no seio, está esgotada, está esgotada, é verdade, esgotou, esgotou, graças a Deus, né, graças a Deus, por que, a primeira edição dessa tradução, nós fizemos só os quatro evangelhos e atos dos apóstolos, 50% do meu testamento, para que? Para lançá-la e as pessoas pudessem apontar erros, fazer críticas, fazer sugestões, apreciar, para que nós pudéssemos sentir se o caminho era aquele, para perceber se a sensibilidade do movimento espírita, como que ele iria colher a obra, qual que seria a recepção, qual que seria a reação, para depois nós continuarmos o projeto. O projeto inclui a Bíblia toda, novo e antigo testamento. Então, eu espero, quando estiver tudo pronto, eu vir aqui, assim, né, andando, já com o cabelo todo branquinho, andando, assim, devagarzinho, fazer um seminário para anunciar o término do trabalho da tradução. Não, estou brincando, se Deus quiser, não vai demorar isso tudo, não, mas o projeto tem uma Bíblia toda. Que tipo de tradução? Que tipo de tradução? Todas as traduções são teológicas, todas, todas, Para nós fazermos essa tradução, nós consultamos 108 traduções em 8 idiomas. 108 traduções em 8 idiomas. Alguns idiomas, naturalmente, que eu não domino, pedi a ajuda de quem domina de nativo do idioma para que pudesse olhar e a gente comparar, mas o certo é que nós temos lá 108 traduções. As principais do alemão, as principais do espanhol, as principais do italiano, as principais do francês, as principais de grego, de português, aliás, as de português nós temos todas, absolutamente todas, inclusive a do padre Figueiredo em 24 volumes. Todas as traduções foram consultadas. Por quê? A proposta é, se for para fazer uma cópia, é preferível não fazer. Se nós vamos fazer uma tradução editada pelo Conselho Espírita Internacional, que ela tem a marca de Kardec, ela tem que oferecer algo de relevante. Para que repetir só para você falar que fez? Isso é vaidade. Se já se nós tivéssemos uma tradução que atendesse, não precisa fazer nenhuma outra, vamos adotar essa, essa está boa para quem vai fazer outra. Mas, o que nós percebemos depois de examinar 108 traduções? Todas as traduções são teológicas. Não tem nada de errado nisso. Só que eles não te contam isso. Não te contam isso. Teológica em que sentido? A tradução é feita por um conjunto de pessoas de uma determinada religião para seguidores da sua religião. eu não tenho problema nenhum nisso. Está tudo certo. Está tudo certo. Então, uma determinada corrente evangélica, uma determinada corrente evangélica, faz uma tradução para o público que frequenta aquela corrente evangélica. E, eles traduzem para o seu público. Então, se o público que frequenta aquela igreja é um público que tem dificuldade de ler, que não tem o hábito da leitura, que não tem uma escolaridade muito alta, a Bíblia é feita em linguagem popular. e, mesmo aquelas feitas para comunidades eruditas, todas as notas são teológicas, eles colocam notas interpretando a Bíblia segundo os dogmas daquela corrente religiosa. é essa orientação. Então, você imagina, você fala assim, eu adoro a Bíblia de Jerusalém, da Paulus, não é? Editora Paulus. Então, vamos falar sobre esse projeto. O projeto é francês, mas, só na França. foi feito para a comunidade católica da França, que, aliás, é de nível intelectual altíssimo, altíssimo, mas, é um projeto francês. A original está em francês, foi feita por uma equipe de teólogos católicos, alguns protestantes e alguns judeus convidados. Mas, quando você olha as notas as notas são católicas. São notas católicas, não tem nenhum problema nisso. Qual que é o problema? Eles fizeram para a comunidade católica. Acontece que, quando você pega essa Bíblia e começa a usar ela no nosso contexto espírita, dá problema. Dá problema. porque tem passagens em que na tradução eles puxaram a sardinha. Fabrasa deles puxaram a sardinha para Brasa. Primeiro ponto. Segundo, segundo, a tradução e o francês é muito rigoroso com isso, o francês é muito literário. Literário. Então, ele não está preocupado tanto em ser rigorosamente fiel ao original. Ele quer que seja bonito. Então, você lê a Bíblia de Jerusalém é uma linguagem bonita, mas muito bonita, linda, linda, mas, às vezes, errada. Às vezes, errada. Às vezes, ela não reflete o espírito original. e o tradutor não está nem aí. Para ele, é normal. Ele vai lá, ele lê o original, ele interpreta, ele traduz a interpretação dele, te entrega a interpretação dele. E ponto final, sem nenhum problema. Então, quando surgiu o propósito de fazer a tradução, o pedido do Nestor foi o seguinte, nós vamos fazer uma tradução espírita? Não, não pode. nós não podíamos fazer isso. Fazer uma tradução espírita. Por quê? Porque seríamos acusados de estar puxando a sardinha para a brasa espírita. Aí, pronto, tradução espírita, fala de mediunidade, vai cometer os mesmos erros que nós criticávamos. Correto? Então, nós tivemos que tomar, e essa decisão foi tomada coletivamente, a primeira decisão séria que afetou todo o projeto e que torna esse projeto único. Único. Tem 500 mil traduções em português, mas nessa linha não tem nenhuma. Nenhuma. Qual foi a proposta? Vamos fazer uma tradução literária. Literária. Nós não estamos preocupados com a questão religiosa. Nós estamos preocupados com a questão literária, com o texto, com a língua, com a cultura, nada de interpretação religiosa. Por quê? porque a Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia representa 3 mil anos de literatura do povo hebreu, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Numa tradução literária, você não coloca nota teológica. Então, evitando. Se tiver, por favor, fala com a gente, não importa. Se passou alguma, tem que cortar. Então, não tem nota explicando reencarnação, comunicabilidade de espírito, tem nada disso. Tem notas linguísticas explicando a língua. A língua. Essa é a proposta. Outra coisa, então, isso já mudava, isso já mudava. Por que que muda? Porque aí um professor de literatura, um professor de português, um professor de linguística, ele poderia pegar a dívida e ler e falar, nossa, aqui eu tenho um trabalho literário. Independente da minha religião, aqui tem um trabalho de pesquisa. Tem um trabalho de pesquisa. Outra coisa, que é o grande dilema do tradutor. É o grande dilema do tradutor. Tem coisa que simplesmente não tem como traduzir. Não tem como traduzir. Qualquer opção que você fizer, você matou o texto. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Em hebraico, a palavra espírito é ruar, ruar. E a palavra vento, ruar? Vento e espírito é a mesma palavra? É a mesma palavra. Em português, nós temos uma palavra para vento e uma para espírito. Em hebraico, em hebraico, não, é uma só. Só que é mais complicado ainda. Vendaval, tempestade, qualquer palavra, ruar. Uma palavra pode ser espírito, vento, vendaval, tempestade. Em português, eu tenho uma palavra para cada coisa. sabe qual seria o sonho da humanidade? Que nós tivéssemos uma palavra para cada ideia. Seria maravilhoso. Porque não teria briga. Porque às vezes as pessoas discutem, elas estão falando a mesma coisa, só dando nome diferente. Dão nomes diferentes para a mesma coisa. Então, você vai, por exemplo, os esquimós, eles têm sete palavras para neve. Se você não é esquimó, sobretudo se você é do estado de Mato Grosso do Sul, mora aqui em Campo Grande, você não conhece nada de frio e de neve. Nada. Você conhece de calor, de frio você não conhece. Então, você chega lá, vê que aquele negócio brancaína é neve. Tudo é neve, brancaína é neve. Mas, por isso que mora não. Tem a neve do inverno, tem a neve do verão. Porque está sempre nevando. Tem a neve que vem com a chuva e a neve sem chuva. Tem a neve mais branca e a neve mais escura. Então, não é tudo é neve. Seria ideal que fosse assim, mas não é. Então, na palavra espírito, ruar é a mesma palavra só. Bom, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, não tem problema de uma. Em grego também é o mesmo problema. Vento e espírito é a mesma palavra. Pneu. você fala, mas o que que isso tem a ver com o Evangelho, meu Deus do céu? O que que isso tem a ver com o Evangelho? O que que tem a ver? Ok. Você vai abrir no capítulo 3 do Evangelho de João uma passagem que espírita adora. A conversa de Jesus com Nicodemus. E João o evangelista escreve assim, em verdade te digo Jesus falando para Nicodemus o pneuma sopra onde quer ouve-se a sua voz mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Como é que você vai traduzir pneuma? Espírito ou vento? e agora? Como diz a poesia do Carlos Romano de Andrade e agora José? E agora? E agora? E agora é assim vem um tradutor e fala assim eu vou traduzir o Espírito o Espírito só para onde quer ouve-se a sua voz mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Está resolvido. Aí você pega a tradução está aqui está escrito aqui o Espírito você fala amigo está escrito onde? Na minha tradução na sua tradução o que que está no original? No original eu não sei ver sorte sua sorte sua é bom às vezes é bom não conhecer não é? Porque aí você fica ingênuo parece que não tem problema não é? Por isso que os Espíritos falam à medida que a gente evolui cresce o conhecimento aí cresce a responsabilidade que antes você não conhecia você não sabe e aí você achava que era simples depois você começa a saber e fala meu Deus do céu eu estava fazendo errado achei que estava fazendo certo mas estava fazendo errado e a pior coisa do ser humano sabe o que que é? é aquilo que ele tem certeza que sabe e ele está errado ou como diz o ditado a ignorância tem certeza de tudo tudo a ignorância que eu falo está de ignorar não é? porque o sábio ele só tem dúvida de o sorte de dizer assim olha só a única coisa que eu sei é que nada porque à medida que eu vou estudando eu vou vendo que o negócio é muito mais profundo do que eu imaginava então eu não tenho certezas absolutas tenho certezas relativas tenho princípios tenho linhas mas nada de radicalismo a pessoa a pessoa lê aquilo lá e agora como é que traduz? eu cheguei no texto e agora como é que traduz? o espírito sopra ou o vento sopra? que é espírito sopra o verbo lá será que é soprar mesmo? para complicar não é bem soprar o verbo também o certo seria fazer assim o espírito venta ou o vento venta mas o espírito venta aí o que eu percebi? o que eu percebi? que João Evangelista tinha composto um poema e ele queria manter a ambiguidade é o famoso trocadilho trocadilho ele mantém a trocadilho ele está brincando com o vento e com o espírito por que ele está fazendo essa brincadeira? não é brincadeira no sentido jocoso de humor não é brincadeira no sentido do lúdico o que a arte faz o lúdico qual é um dos símbolos de Deus no Velho Testamento? vento vento eu não sabia disso sabe sim você lembra quando Adão estava com Eva lá no paraíso andando e tudo o que eles se sentiram? um vento um aí você pega a sua tradução curioso está lá escrito assim e viram um vento caminhando pelo jardim vento caminhando um vento soprando no jardim a palavra que está em hebraico é rua você vai traduzir por espírito ou por vento em pentecostes olha que bonito eu estou só trazendo essas coisas para a gente entender para a gente entender que a Bíblia é um parnazo de alentum a Bíblia é um parnazo de alentum aquilo é poesia pura poesia do mais alto nível espiritual então abra sua mente o seu coração você não vai entender Bíblia você não vai entender Bíblia não vai entender está cheio está cheio de parábola está cheio de símbolo e o povo hebreu adora trocadilho adora trocadilho eles amam isso amam 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 nem João Batista escapou João Batista é severo todo rígido todo rígido olha como é que eles adoram trocadilho Abraão Abraão é o patriarca não é? é o fundador do povo hebreu não é assim? é o patriarca sabe qual era o apelido de Abraão? rocha pedra pedra aqui no Brasil você chamar alguém de pedra o sentido é outro às vezes é de ignorância uma pessoa rígida não é? mas lá não o sentido de pedra é o sentido de firmeza de alicerce da pedra angulada da construção então Abraão era rocha rocha pedra e se você queria dizer assim eu sou judeu seguidor eu sigo todos os mandamentos de Moisés como é que você falava isso? você falava assim eu sou filho de Abraão você era uma pedrinha Abraão não é? Abraão é a rocha você é uma pedrinha um cascário filho de Abraão ele brincava com isso e quando alguém renegava a fé aí você falava assim você não é mais filho de Abraão por quê? você renegou suas origens pois bem foram fazer essa acusação para João Batista foram fazer essa acusação e a maioria das pessoas nós temos uma mania de imaginar que os apóstolos que os seguidores de Jesus eram tudo gente boba não tem nenhum bobo lá gente pode ter bobo lento mas lá não tem nenhum nenhum chegaram com João Batista com essa história falaram para ele assim você não é filho de Abraão você renegou você está pregando alguma coisa diferente de Moisés querendo acusar ele e na época renegar Moisés era pena de morte morte por apedrejamento pedra então o negócio era o seguinte ou você era pedra ou você era apedrejado para aprender a ser pedra fazendo aqui um trocadilho e era com essa brinca com essa acusação com João Batista você não é filho de Abraão ele olhou para as pedras e falou assim até dessas pedras pode Deus levantar filhos para não entendi nada não dá para entender em português em português não tem graça nenhuma não tem graça por isso ninguém viu em português não tem graça porque o trocadilho que ele fez foi em hebraico ou aramaico que é a mesma coisa pedras filhos o que ele fala pedras hebraico a a vanim a vanim ou a vanim que eu essa essa consoante ela pode ser pronunciada p ou v tanto faz tanto faz então a vanim como é que é filho filhos no plural vanim é só você tirar o ar agora vocês imaginam fizer a acusação por João Batista em segundos ele falou assim até dessas a vanim Deus pode levantar a vanim fez um trocadilho entre a palavra a vanim pedras e vanim filhos que só a única diferença é uma vogal a e jogando com o sentido de filho de Abraão pedra quem é filho de Abraão é pedra não é é um poema isso é um poema ele fez ele deu essa resposta em segundos é um gênio é um gênio mas é um caso isolado isso é um caso isolado então tá bom Jesus entra na casa de Ezaquiel como é que é Jesus em Hebraico ou Aramaico que faz e Exu esse é o nome dele Yeshua o que é Yeshua é o substantivo derivado do verbo salvar Yeshua significa salvação correto? correto vamos guardar? agora esqueça esse negócio de salvação que você aprendeu na igreja católica porque na época não tinha nem igreja católica nem igreja evangélica nessa época esqueça tudo isso o que é o salvar? salvar mesmo salvar se o animal caiu um buraco você vai lá salva ele alguém está em perigo você salva isso aqui é o verbo salvar então é salvação nesse sentido Jesus entra na casa de Ezaquiel quando Jesus entra o que é que eles acusavam Ezaquiel? na época de Jesus havia uma profissão que era o fiscal de tributos hoje também fiscal da receita fiscal do tributo do Estado mas na época de Jesus os fiscais costumavam cobrar propina na época de Jesus por favor só dois mil anos atrás nessa época acusavam Ezaquiel que era cobrador de impostos de cobrar um certo percentual que nós chamaríamos hoje de propina e Jesus vê Ezaquiel e fala Ezaquiel desce porque hoje eu vou almoçar na tua casa tem muitas coisas curiosas ainda os discípulos ficaram todos mas todo mundo sabe que ele cobre a propina Jesus vai almoçar na casa dele eles vão almoçar quando Jesus entra na casa de Ezaquiel ele fica ele arrepende fala se eu tiver causado prejuízo com alguém eu vou devolver em dobro repetição de indébito em dobro eu devolvo tudo em dobro todo o prejuízo que eu causei eu vou restituir tudo Jesus vira para ele e fala assim Ezaquiel regozijai fica alegre A tradução a salvação entrou na tua casa em português não tem graça porque Jesus diz para ele assim Zaqueu, fica alegre alegrai porque hoje Yeshua entrou na sua casa Yeshua ele ou Yeshua salvação os dois como é que você traduz isso? como é que você traduz isso? isso é poesia traduz como? percebe? essa é a beleza a riqueza bíblica então quando nós mostramos esses casos então não tem jeito de traduzir não tem jeito de traduzir solução brasileiro assim não um jeitinho das coisas solução vamos colocar nota de pé de página aí eu coloco uma tradução pode ser qualquer um não claro que não é qualquer uma escolhe uma salvação só que tem um numerozinho naquela palavra e na nota a gente conta essa história toda porque aí o leitor nossa olha que coisa linda isso aqui quer dizer que aqui salvação na verdade é Yeshua é um trocadilho com o nome de Jesus e o que significa o nome dele salvação ele está fazendo um trocadilho isso exatamente isso exatamente isso a solução era colocar notas de pé de página notas teológicas não notas religiosas não notas linguísticas e literárias e aí nasceu o projeto a primeira tradução literária da Bíblia feita totalmente em português e uma tradução aberta aberta porque nós abrimos a caixa preta abrimos eu conto para o leitor ó aí a palavra é pneuma pneuma significa isso isso e isso eu traduzi por isso agora se você não gostou você pode escolher as outras opções só tem três é uma tradução aberta aberta abre você pode escolher não mas eu não gosto eu não eu não gosto de alface então põe couve mas pelo menos você entende qual palavra que está lá qual o contexto e aí seria possível nós verdadeiramente estudarmos o novo testamento verdadeiramente estudarmos o novo testamento parte da tradução foi colocada nessa primeira edição em torno de dez mil exemplares foram atendidos essa tradução está sendo utilizada num seminário foi utilizado num seminário católico seminário jesuíta por padres e freiras essa tradução é utilizada em uma igreja evangélica de Florianópolis e tem e tem os inúmeros amigos padres freiras pastores e até judeus que fazem críticas e mandam sugestões para que a gente possa aprimorar a tradução isso é bonito que não é um projeto espírita é um projeto do evangelho é a busca da verdade seja ela qual for que é assim que Kardec orientou a busca da verdade em buscar a verdade nasceu todo esse projeto e essas essas peculiaridades esses detalhes do texto que é cheio de armadilhas o texto bíblico é cheio de armadilhas e algumas eu só fui entender quando passei por algumas experiências vou dar um exemplo aqui eu estava falando aqui que Deus no Velho Testamento é simbolizado por várias coisas não é? vento é uma delas vento é um dos símbolos de Deus sabe qual que é o outro? a água tá natural poxa, mas água vento coisas tão diferentes sabe qual o outro símbolo para espírito no Velho Testamento? fogo fogo o Deus agora talvez é o mais estranho um dos símbolos de Deus no Velho Testamento é nuvem nuvem mas todos aqui de Mato Grosso do Sul vão entender esses símbolos vocês querem ver alguma coisa? agora vocês vão entender porque que no Velho Testamento Deus é nuvem nós fomos buscar material para fazer a tradução das cartas de Baul lá em Israel e resolvemos fazer a pé um pedaço da jornada de Jerusalém a Jericó no deserto colocamos aquele negocinho na cabeça tinha um camelo acompanhando a gente e fomos andando você está achando que está quente aqui no seminário? você não viu o deserto da Judéia? está achando que o Campo Grande é quente? você não viu o deserto? lá assim quando amanhece que está mais fresquinho 42 graus aquele frescor que o sol ainda não está apinho e aí você começa a andar no deserto 45 graus e você já está quase morrendo olha para o cabelo e ele está bem o único que estava bem era o cabelo e está andando um quilômetro dois quilômetros três quilômetros quatro quilômetros uma nuvenzinha pequenininha quase cinco palmos de nuvem fez três centímetros de sombra quase que deu briga para ir debaixo daquela sombra aí eu pensei agora eu sei porque que Deus é nuvem e eles falavam assim que a nuvem cobriu cobriu a sombra cobriu aí você começa a entender você começa a entender porque que Deus é vento quando você chega no oásis de Jericó aí passa aquele rio Jordão e aquele frescor é só para aquela brisa assim que refresca até o perispírito agora eu sei que que Deus é vento na hora que você toma a água aquela água fria você fala agora eu sei que que Deus é água percebe são símbolos símbolos então a presença de Deus é uma nuvem que cobre faz uma sombrinha a gente vai entendendo que é uma linguagem de pessoas que moram no deserto no meio dessa caminhada uma experiência mágica eu encontrei com um pastor de verdade não pastor pastor de ovelha mesmo de ovelha de verdade está certo que ele estava lá com a calça de um pastor moderno estava conduzindo as ovelhas e ele chamou ovelha todas as ovelhas tinham um nome vocês podem até duvidar de mim mas ele chamava o nome ovelha obedecida saia uma ovelha fulano ela virava ela virava a cabecinha fazia um gesto assim ela vinha e ele conduzindo aquilo no deserto aí você vai entender um poema do Velho Testamento o Senhor é meu pastor entendeu? o pastor por quê? porque ele te conhece pelo nome ele te conhece mais do que você é ele que te guia é ele que te alimenta é ele que mata tua sede é ele que te conduz é o pastor e o poema fala ele me faz repousar em pastos verdes que depois que você anda naquele deserto chega no oás as ovelhinhas todas deitadinhas tomando a aguinha delas você vai entendendo que é um poema é um poema que fala do cuidado de Deus do amor de Deus agora você não pode pegar essa obra literária e achar que você está lendo um tratado de física ou um livro de os engenheiros que estão aqui resistência dos materiais cálculo 1 você não está lendo isso você está lendo um poema e é preciso ter sensibilidade para a mensagem e isso é tema da segunda parte vamos dar um intervalo porque o calor já está castigando pode tomar 15 minutos a gente retorna a gente retorna ter sé o fol�� a gente retorna o Potem